A potencial é o que? É o que cada um dos centros de PESCI considera que será a expansão ou será o futuro em termos da sua atividade nos próximos anos, no tempo de vigência deste plano. As atividades continuam a ver, mas esteve aqui uma conceita, e podem ver a parte da conservação do património, a parte da energia recursos, as espécies, as estruturas, a navegação e o turismo. Poderão ver, por exemplo, se vissem a carta no seu planeta, que o turismo assume que toda a zona económica, todo o mar, todo o espaço marido, é para turismo. Obviamente, para eles usarem, tem que usá-los também. Portanto, aí aparece com um grande enfoque as questões das normas de gestão. Nós precisamos de gerir as atividades para que elas pudessem qualificar. O mesmo acontece com as pescas. Se formos ver as arrobaturas, já são áreas territoriais bem definidas, o mesmo com as eólicas. E é assim que isto vai funcionando. Este plano é super partida, que não há, em circunstância, alguma incompatibilidade neste momento identificada entre outros. Então, eles podem existir, se houvesse efetivamente esta gestão. A proposta, no fundo, é o que está. Há, existem espaços de esconda de proteção, que são aqueles associados à questão da conservação de natureza, a parte de defesa e segurança, isto parece-me óbvio, que é proteção, e a parte do património cultural sobre o quadro. Não interdita às atividades, mas sim, tem-se regras para a utilização daqueles casos. E depois, tem-se áreas consignadas, que são aquelas que já estão afetas a determinados uso, ou seja, são aquelas que já estão nas plantas existentes, aquelas que estão em vias de consignação, ou seja, são processos que poderão obter em termos de uso ou atribuição de uso, e aquelas que, na utilização última, são áreas que são consideradas como podendo vir a ser afetas a qualquer outro tipo de utilização, desde que se cumpre um conjunto de requisitos que decorrem das regras de gestão. E, no fundo, é a filosofia do plano, e por isso aparecem no âmbito geral, as orientações do âmbito geral são aquelas que nos dão um enfoque sobre as obrigações que nós temos, quer direito nacional, quer humanitário, e que dão-lhes um especial de destaque para questões como agora começam a vermelhar nas nossas mãos, que é as obrigações que nós temos na Diretiva Quadro da Estratégia Bustinima, que têm grandes obrigações, como visto do acompanhamento e monitorização do espaço marítimo, e as quais nós vamos utilizar para monitorizar e permitir aferir este plano, e outras de âmbito setorial, que é precisamente o que eu vos dizia, que é aquelas, como é que cada um dos setores tem de comportar perante si e perante os outros, para que pudesse se cumprir esta especialização que está efetiva. A gestão adaptativa, dentro dos princípios, não sei se eu não vos li, mas que foram apresentados logo de início, dentro do roteiro da Comissão Europeia, que fala da gestão adaptativa, fala da abordagem ecossistêmica, são dois princípios todos destacados por ter considerado que são fundamentais para se perceber como é que isto poderá funcionar. Porque, quando se começa a fazer este plano, e estamos há dois anos nesta parte, o grande desafio era assim, não há informação, não há conhecimento, está tudo desperto, não vamos fazer o plano, é impossível. E quando nós começámos a construir todo este plano, com todas as entidades colaborando e dando a informação que nós assistámos, foi, à medida que houvesse conhecimento, quer em termos da natureza, da conservação da natureza, da parte ambiental, dos fundos, de riquezas de banho quáticos desconhecidas, da mesma forma como se começasse a perceber a evolução de determinados setores, determinadas atividades, nós poderíamos fazer a evolução em termos do zonamento, ou seja, o zonamento não é estático e aí é a DPR. Ele vai permitir-se adaptando em função da evolução do conhecimento e a evolução da evolução dos próprios setores. Por isso é que aparece aqueles espaços de utilização múltipla que podem ser usados neste contexto. E depois, a parte da adaptagem ecossistêmica é fundamental porque dizia-se assim, então vocês estão a preparar um plano para um desafio para todo o setor económico, abrir portas para uma utilização sustentável do espaço marítimo, do mar, como é que isto funciona. Pois é óbvio que não poderemos estar só a pensar que teremos que ter a utilização numa perspectiva produtiva, mas há de considerar como é que funciona o ecossistêmico, como é que ele se reabilita e como é que todos os sistemas de monitorização podem dar resposta para se perceber se realmente esta especialização está correta ou está de alguma forma a comprometida que nós pretendemos para o espaço peritivo. E, portanto, estes são os dois aspectos que estão consubstanciados tendo um programa de monitorização que são determinantes para o funcionamento deste plano. Por fim, e muito associado, e aqui, um bocadinho também para a equipa ao plano do Bom Zé Muros, que virá a dar-vos um ênfase muito especial nas questões da parte dos portos, nós tivemos grandes domínios que nos vieram de toda aquela parte dos workshops que fizemos, com o envolvimento dos setores, querendo em termos da administração, querendo da parte toda empresarial, e que nos permitiu a chegar aos grandes desafios e o que é que este plano tinha que dar resposta, até da parte geogestratégica, até da questão da economia, recursos naturais, conhecimento e confiança. E, obviamente, foi isto que foi centralizado na parte do programa de ação e estão identificadas as ações específicas que, neste momento, têm intercutores específicos, ou seja, não foram contas ao desbarado, poderíamos ter postos 50, 100, 200, porque isso era possível de ser repito nos bons bichos, mas não. Tentámos, junto dos setores, realmente ter um programa de ação que fosse efetivo e real. Então, aí aparecem o que é que são as medidas, e depois tem um conjunto de outras recomendações que são, no fundo, coisas que seriam desejáveis serem implementadas, mas que, no fundo, não tem ninguém que tome conta delas, portanto, é uma orientação que é desejável para o espaço marítimo. E as medidas estruturantes, que são aquelas que nós entendemos que poderão constituir um motor deste plano de avanço, e porque foram identificadas áreas chaves. Então, temos a parte da agricultura, o que é original, os portos náticos, energia, recursos, conhecimento. E não é, por acaso, também, que as gestões públicas estão muito centradas à volta destes temas, mas foi entendido que, se cada dia há, seriam estas, que, dentro de um prazo muito curto, deveriam ter trabalhos específicos para que pudesse haver um desenvolvimento efetivo do que é que este plano pode ser. Não podemos fazer um plano, puxar o plano e dizer que fomos muito bons, tínhamos uma equipa excelente e fizemos um trabalho ótimo, mas é importante dar aqui o passo e ver novas portas para que isto realmente seja efetivo. E, no caso, por exemplo, de uma questão muito ligada à parte administrativa, que eu vos dizia de início, tem a ver com a questão do licenciamento e simplificação processual. Neste momento, alguém que queira ir licenciar, e desculpe-me da área aqui temática, porque para vocês é muito específico, os portos sabem muito bem como é que funciona, mas se alguém quiser licenciar uma energia, uma eólica offshore, cai no retículo, não sabe quem é que é que vai bater à porta, não sabe se é a DGEG enquanto licenciador do setor, se é o ambiente enquanto licenciador do espaço marítimo, em termos de domínio público marítimo, não sabe. Isto é fundamental da agricultura, também não se sabe, segundo o primeiro, a legislação ambiental, se é a legislação das pescas, se vai primar às pescas, se vai primar à agricultura, se vai... Quer dizer, há, neste momento, uma falta de clareza e transparência nos procedimentos de licenciamento, que, de uma vez por todas, temos que se apostar, porque se queremos realmente que o espaço marítimo, além do ordenado, seja utilizado, seja utilizado de uma forma distintada, e seja realmente malavento em termos de um desenvolvimento de economia, isto tem que ficar clarificado, não só dizermos, vamos perceber quais são as condições para a prospeção, mas não podemos dizer que vão fazer a prospeção de minerais álcool luz e depois chegar, de parte da minha, e dizer assim, olha, não pode, porque não se pode fazer a extração de inérte, porque é, pode ou não pode, e aqueles inérte podem ou não podem. Portanto, é clarificar estes procedimentos, e mais do que a especialização, estas situações, que têm que ficar claras com esta resposta de simplificação por sensual. Aqui, esta nota de rodapé verde é importantíssima, porque nós começámos agora a ter estas obrigações, e todos nós vamos estar envolvidos, direita, a transposição da direita evacuada da Estratégia Marinha, têm a coordenação preliminar, mais uma vez, mas têm um conjunto de entidades de suporte, todos os ministérios, quer através da disponibilização de informação, quer através, depois, do cumprimento de programas de medidas. E nós temos que ter, são inteligentes quando, que os programas de medidas sejam aplicados à nossa realidade. Nós temos que, assim, teremos uma Z, que é a construção que eu vos apresentei por oposição aos países, como a Alemanha, que tem ali uma coisa que acaba logo a seguir à costa, ou a biológica, que aquilo também tem uma extensão de costa pouquíssima, com, em termos de marco, também uma largura muito pouco profunda. Temos que saber o que é que nos interessa, que temos de nós liderarmos para as nossas obrigações da Estratégia Marinha, mas, por outro lado, temos que também ser tão sérios quanto que temos cumprido o que nos disposentos em termos dos programas de medidas de educação. E eles vão ser tudo aqui para dar aqui um grande acompanhamento em termos do que é que temos para o espaço marido. Portanto, era com isto que eu vos deixava, com a informação de que o plano está para consulta no site do Inágua, neste endereço que aqui tem, em cima. E peço que qualquer participação possa ser enviada através do endereço eletrónico, onde existe uma ficha, e que todas as participações são bem-vindas, devem ser feitas todos os comentários e sugestões, porque é precisamente isto que nós temos. Eu acho que tivemos aquela fase inicial de envolvimento dos workshops, mas na outra fase, para que as pessoas façam por tudo concreto, digam, ou esqueceram, se quer alguém não era este, era o outro, mas, por favor, digam-me de uma forma, só assim é que nós fazemos a ponderação e isto pode ir muito para um plano melhor porque neste momento está em discussão pública. E só depois dessa ponderação é que efetivamente nós fazemos o encerramento desta parte do plano na componente continental e é o que é que queremos para a cidade. Agora, se não for feito o espírito, se for saudito, se for mal definido, se for qualquer outra coisa, não tem qualquer repercussão em termos do que é que o plano, e é para isso que o plano tem que ser participado, tem que ser decidido hoje. Este plano é um plano de todas as setores da administração, reconheço como tal, mas também para que ele possa ser implementado tem que ter o envolvimento de quem está do outro lado e quem precisa deste instrumento para a sua atividade. Portanto, deixo aqui um apelo que faça a participação possível de uma forma objetiva, construtiva, com os sugestões que entendam e com as críticas, obviamente, que entendam ser impertinentes para o plano. Muito obrigada.